É um giro? Vamos fazer um giro? Mas é óbvio. Já é o momento do giro. Então chegou a hora dele. Quem? O maior palpiteiro da Copa. O Homem das Finanças. Giro da Economia. Samidana. 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 Olha o Samidana aí. Samidana. Samidana. Onde ele fala o Samidana? Estamos aqui de volta. O amarelinho aqui. Com a sua corneta. Equador e Senegal estão jogando nesse momento. Estou errando 0 a 0. Não, acertei. Acertou 1. Acertou, hein? Acertei. O único que eu falei, placar, eu acertei. E a Holanda está ganhando o Qatar 1 a 0. Boa. São as novas informações. Agora falando de economia, saiu hoje o Caged. O Caged é aquele dado do Ministério do Trabalho que mostra empregos formais. Ou seja, empregos em carteira assinada. O Brasil gerou em outubro 160 mil empregos formais. E no ano já foram criados 2.320 mil empregos formais. Porra. O salário meio que andando de lado. Caiu em termos reais um pouquinho. Sete reais na média. Agora o salário de admissão em outubro foi 1.932 reais. Número bom. A economia está indo. Mas a gente tem muita preocupação ainda sobre o futuro. Vale dizer que na sexta-feira mesmo o Jaiminho, Fernando Haddad, foi dar uma palestra dentro de um fundo. E aí também se complicou aí bastante falando que as ideias... Os gatinhos. Põe os gatinhos. Cadê? Cadê os gatinhos? Gatinhos liberais. Põe os gatinhos liberais. Eles estão muito assustadinhos. Aí os gatinhos liberais. Olha o pessoal da XP. Eles queriam o Lula. A Globo queria aquele Lula. Cadê a carta do Amoedo? Eles queriam... Cadê a carta do Amoedo? Cadê o Amoedo? Olha, o Amoedo está nervoso. Aí Samidana, você é um liberal tão bonitinho. Agora está tão preocupado com a situação no Brasil. Olha os gatinhos. Aí os liberais... Há uma preocupação dos liberais, Samidana. Acabou a ração. Hein, Samidana? É. Fale, fale a preocupação dos liberais. Ai, como eles estão nervosinhos nos liberais. Saindo da toca. Eles não sabem o que será no Brasil. Não sabe se entra ou se sai da toca. Samidana, sim. Eu não sei se entra ou se sai da toca. Eles não sabem se... Eu vou só na portinha. Se eles fecham a empresa, eles vão embora do Brasil. Olha só, pessoal, os liberais. Vai cair. Olha você. Ele adora. Eu disse isso aí, hein, pô. É isso, professor. A outra notícia de economia foi sobre o IGPM, que registrou deflação de 0,56%, quarto mês consecutivo, e o menor índice para novembro desde o início da série histórica, que é de 89. O índice acumula alta de 4,98% ao ano, e em 12 meses, 5,90%. Para você ter uma ideia, Emílio, em novembro do ano passado, a gente estava com 17% de inflação pelo IGF-M. Então, quer dizer, a inflação está ficando sob controle. Por isso está todo mundo tão preocupado com o futuro da família. Olha os gatinhos. Por favor, pessoal do Itaú, olha os gatinhos. Eles ficaram nervosos. Agora eles não sabem mais o que fazer. Por que os liberais estão tão nervosos? Por que a carreta furacão já está preparada? Me põe a carreta furacão aí. Cadê aquela carreta do Papai Noel? A carreta furacão vem para a sociedade. Tem uma nova. A sociedade... Eu quero a carreta furacão. Tem uma nova. Eu quero agora a carreta furacão. Tem um Lula. Cadê a carreta furacão? Aí está a carreta furacão. A sociedade está esperando... A carreta já está preparada. A carreta furacão já está organizada em Brasília. Eles estão esperando o momento que vão assumir no dia 1º de janeiro. A sociedade não sabe se rir ou se chora. No momento há uma expectativa. Porque nós estamos vendo os... Nomes da carreta furacão. Jax Wagner. Jax Wagner. Aí está. Assumiu a... Quem mais? Orlando Silva. Orlando Silva. Orlando Silva. Outro grande nome da carreta furacão. Benedita da Silva. Benedita da Silva. Tem o Bessias. Bessias também. O Bessias que é o cara do... Bessias é o cara da Dilma. É um clássico de São Paulo. Newton Tato. Newton Tato. Namorado de Fátima Bernardes. Uma salva de palmas para o namorado da Fátima Bernardes. Flávio Dino. Flávio Dino. Outro grande nome a carreta furacão. O Brasil só está esperando. Lindenberg e varia. Estão chegando. Estão chegando. O Mercadante aí. A sociedade... O Mercadante. Mercadante Mário Brotos. Mercadante o seu bigode. A sociedade brasileira não sabe se rir ou se chora. Há um momento de expectativa. São mais alguns dias e eles tomarão conta do país. Quem estará na mão do dinheiro? Ele. Jaiminho. Jaiminho. Vem tarde. Aí está. Jaiminho. Vai cuidar do nosso dinheiro. Um dia já foi de guido mântega que pulou da carreta. Não. Aí não. Eu quero a carreta. Seu Jaiminho. Seu Jaiminho. Jaiminho. Despeca. Então o pessoal está preocupado aí com a... Sim. Pouco tarde. O Ciro Nogueira falou uma frase que eu achei engraçada. Que é o seguinte. Ele falou, ó. Sai Guedes e entra a Dade. Ele falou que é a mesma coisa que saiu o Neymar e ele dá o seu boneco. Eu vou pagar o meu. Vai, Delato. E agora? Nossa, o seu boneco aqui. Então, aí a inflação, o que acontece? É dividido em três esse índice. O índice de preços da porta de fábrica, do produtor amplo, que é o IPA, que pesa mais do IGP-M, ele caiu 0,94. Porém, o IPC, que é o do consumidor, ele subiu 0,64. E aí a gente vê aumentos de combustíveis por conta dessa situação mundial e de alimentos. E também para você que... Os irmãos à obra aí, o gordo à obra, que está aumentando a mão de obra na mudança. Termina logo essa reforma, hein? Está acabando. Então, é isso. É o que tem por hoje. Lembrando que a Copa do Mundo, placares da Copa. Vai lá, Maravilho. A gente tem os jogos rolando e quarta da tarde o Irã pega os Estados Unidos, os Estados Unidos favoritos, e o País de Gales pega a Inglaterra, que é favorito. Só que a Inglaterra, todo ano, é assim, a melhor geração inglesa. Não, essa geração é boa. Essa é boa. O time que tem que ficar preocupado é a Espanha e a França com a volta do Benzema. Inclusive, um site fez, um site que falou que seria, afinal, entre Brasil e França e o Brasil levaria o caneco. Aí pergunto para você, Sam. Tudo mande. Aí eu lhe pergunto. Vamos lá. Tudo mande. Aí eu te pergunto. Eu falo uma coisa para você. Ó, Brasil e França. Tem o Neymar, não tem caneco. Agora mudou. Sem Ney, Exo não vem. Sem Ney. Tá bom. Sem Ney. Quanto é que está o jogo do Equador aí, Sam? Mas você tem um parpite. Equador 0x0. Não, assim, o... Final. Afinal, grandes chances de Brasil e França na final, ou Brasil e Inglaterra. Porque, se classificando em primeiro lugar, eles só se enfrentam na final. Então, a gente deve ter uma semifinal França e Inglaterra. Os times mais fortes são Brasil, Espanha, França e Inglaterra. A Argentina, depois que tomou lá de... Portugal é bom. Tá perdido. Sim. Argentina é bom, mas não é favorita. É sempre os mesmos. É. É sempre os mesmos. Quem são os mesmos? Holanda. Não, Holanda. Espanha. França. É sempre os favoritos. Holanda chega bem esse ano. Você viu a Copa de 2018, lindo? Nossa, a Holanda tá uma loucura. Eu sei, mas foi quatro anos, amor. Tá bom. O time mais forte dessa Copa é a Espanha. Pode anotar. Não, mas... A Espanha empatou o jogo. Ergue pro Zucca, mas a Itália tá jogando.